O treinamento é um treinamento com o Quartel Componente Naval Herá. A formação na raça canóra em Rússia adida o Força Estados Unidos da América, Major Pablo Valerín, a membro do Componente Naval FF de Telna em São Nulo. Major Pablo explica o exercício do treinamento que envolve a Nação Lima Nulo, incluindo o Timor-Leste, o de Jareli, o de Segurança Tassi, o de Protez e o Rico Soin Tassinian. So the point for this exercise, even though it is a virtual exercise, it is still an opportunity for Timor-Leste and 15 countries from Southeast Asia to share ideas, exchange perspectives, and build interoperability between the navies. The point is we want to share information to increase maritime security, to protect all of our sea lanes. For Timor-Leste, the economy depends on oil and fishing, and we want to make sure that we protect your sovereignty, and we want to make sure that you have good working relationships with your neighbors in Southeast Asia. I have one of the most important components for the naval FF de Telna, capitán fragata João da Silva, agradecer for the United States to make sure that the training is que eleva a capacidade de desenvolver instituição FFDT e a componentes que eleva a segurança e a tasse laran. É bem importante que a componentes do Timor-Leste que participam e antes de nós eu quero agradecer a Pablo com os adidos militares dos Estados Unidos da América porque a gente tem que convidar o Timor-Leste a todos os observadores para fazer esse exercício secado. Esse exercício secado é importante também que o Timor-Leste tem que contribuir para a estabilidade e segurança e a área da Sine, e a região regional. Capitão João Ratutão, mas que Timor-Leste agora saiu nessa observadora, mas que Timor-Leste deve aprender a uma matéria importante, que é a Lio-Liu, que partilha a informação para a nação membro, se a CAC, que remete na fata em cooperação e a área da Sine. Treinamento na hora duração, Laurent Toulou, a Ruterça no Siremata e a quinta semana. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xe-Men.